Olá obrigado, meu nome da 2 Venom, Marcelino com mais um vídeo pra vocês e dessa vez vamos falar de Raptor, é isso mesmo, Raptor é esse modelo esse modelo Nitro 4 Finger Save, mano, luva que me surpreende pelo fato da construção e pelo fato de ser uma luva que eu gosto muito dessa construção que é top, uma coisa que falta aqui, vou falar pra vocês, mas tem defeitos, claro, mas calma, vocês vão saber tudo agora nesse vídeo se ficar até o final, então não pula, vamos ver a vinheta, depois assiste o vídeo, beleza? E aproveita se você não é inscrito no canal, tá pintando agora aqui no canal, dei... Ih, já aproveita que você... E aproveita que você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá chegando aqui agora pela primeira vez, mano, vai ser muito bem-vindo fazer parte dessa família Venom aqui do canal, tá bom? Então se inscreve, ativa as notificações, tá bom? E vou deixar uns cardzinhos aí pra vocês aí, pra vocês assistirem outros vídeos da Nitro 3, né? Essa aqui é o Nitro 4, tem o Nitro 3 também Então assiste lá e volta pra comentar o que vocês acharam, a diferença, o que vocês gostaram, o que não gostaram o que você gostaria que viesse na alta luva e etc e tal Então beleza? Fechou? Posso contar com você? Então bora, solta a vinheta Vamos lá galera, no site está disponível o tamanho 9, 10 e 11 Vou falar pra vocês a respeito do tamanho, vou falar pra vocês também tudo de látex Respeito de milímetros, o que tem na luva, beleza? Pra vocês comprarem, se enche, que estão comprando A luva vendida no site é R$289,00 Eu acho um preço muito top, hein? Pra uma luva dessa magnitude, porque a luva tem proteções de dedo Látex de 4mm, contact grip, que é um dos melhores Que eles chamam de R-Aqua Grip Zona de soco, mano, luva top E cinta de duas voltas, então bacana, né? Trouxe o tamanho 10 Trouxe pra vocês verem o tamanho 10 e o tamanho 9 Pra vocês compararem aí o número de vocês, tá bom? Então vou falar tudo isso aqui no canal, então fica por aí Vamos ler aqui as especificações Corte híbrido Híbrido por quê? Tem flat hole finger Ah, pô, corte que eu gosto bastante, já falei pra vocês Que é um dos meus cortes preferidos Depois do gecko flat, beleza? Então vamos lá Proteções de dedos removíveis Vou falar também, vou mostrar as proteções pra vocês que vieram na luva Tem vários tipos de proteções Essas são umas proteções Tipos de proteções que vem na luva Vou falar disso também Doce látex natural Mexe pra melhor a ventilação Bem, e o látex que eles põem aqui Eu acho que é um sintético Pode ser um sintético natural, muito estourado Mas pra mim é mais sintético do que natural Mas eles falam, eles insistem em falar que é natural Mas pelo que eu tô vendo aqui, tocando Eu sinto mais sintético do que natural Beleza? Mas continuando Fecho e punho, elástico, duas voltas pra firmeza Zona de suco em área de borracha Bem legal, que essa aqui vem nitro 4, nitro 3 não tinha Indicado pra grama sintética Grama natural, seco, molhado, encharcado Isso nós vamos fazer também Se vocês quiserem teste grip no tanque Tem que deixar comentário aqui Quero assistir o teste grip no tanque O famoso TNT, beleza? Vamos tirar do pacote e ver como é a luva fora do pacote E o tamanho de cada um Se vocês podem comprar o 9 Tem que comprar o 10 e etc e tal Tá bom? Vamos lá? Vamos tirar do pacote 1, 2, 3 e... Vamos tirar isso aqui do pacote 1, 2, 3 e... 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 Beleza, ó Já tirei aqui do plástico Do saquinho E da embalagem, tá bom? Vamos falar primeiro da embalagem? Mano, já falei Essa é uma luva mais de entrada Não é de entrada É do meio Tá? Vem com Simples Tá? Pacote simples Eu gosto? Não, não é um dos melhores Mas é pra guardar a luva, né? Então assim Eu gosto quando é Inalham Quando tem especificações da luva Etc Mas tudo que for fazer a mais Vai ficar mais caro Que seja R$10,00 a mais A pessoa reclama de pagar mais R$5,00 Imagina pagar mais R$10,00 Fazer uma embalagem Que você não vai usar Então Mas é simples Eu gosto quando é mais detalhada Mais e bem elaborada Mano Os saquinhos plásticos São os melhores saquinhos plásticos Que tem em luvas de goleiro Ai, mas saquinho plástico Você fala bem isso aqui? Cara, é o melhor saquinho plástico Pra guardar a luva Parece bobeira Mas é muito importante você guardar a sua luva Nos saquinhos plásticos Nos saquinhos plásticos Então os saquinhos plásticos Da Raptor Pra mim São os melhores Beleza? Então é o melhor lugar Pra você guardar as suas luvas Pra não perder o grip Com velocidade Com rapidez Beleza? Então guarde sempre Após lavar Né? Secar Lógico Nos saquinhos plásticos Põe na embalagem Tá bom? E vamos falar da luva Da magnífica Da híbrido Finger saver Finger saver Porque Finger saver Vem de proteções de dedos Tá bom? Vem com zíper De proteções de dedos Você pode puxar aqui É um zíper mais Piquititinho Mas é bom Porque só preciso disso Pra poder passar as proteções As proteções que vieram Ó Desse modelo aqui São essas Daqui Essas proteções de dedos Elas são muito parecidas Com a da Poker Tá? O Ater Orto 3 São proteções Muito legais Boas também Só que muito flexíveis Tanto pra frente Quanto pra trás Elas entortam Com mais facilidade E também Elas são bem duras De fechar Então sua mão Fica realmente Tendo um pouquinho É Dificuldade de fechar a mão Tá? Dá uma resistência Tá? Na hora de fechar a mão É apenas nos quatro dedos Não tem proteção No dedo grandão aqui Ó Por causa justamente Desse corte aqui Ó Que faz um Muffinger Uma espécie de 360 graus Que ele, ó Ele une praticamente aqui Tá bom? Então Látex de 4 milímetros Já medi Não preciso medir Na frente de vocês Mas tô falando que eu já medi Tem um paquímetro pra isso agora Já medi São exatamente 4 milímetros Fringer Save Do Aqua Contact Grip Que é um látex Muito top Beleza? Essas luvas Vêm normalmente no plástico Já tiramos o plástico Aqui pra mostrar pra vocês Como é o grip dela Agora Direto do pacote Tá bom? Mas se você comprar Novinha aí, ó Vem um plástico Tá bom? Bem, eu trouxe a 9 E trouxe a 10 Essa aqui é a 10 E vamos calçar agora Pra falar pra vocês A respeito do tamanho Vou botar a produção de volta aqui Fechar o zíper E vamos calçar pra gente E vamos calçar pra gente mostrar A luva em si Essa aqui como eu falei Tamanho 10 Ok? Vamos lá Tamanho 10 Bem, o que eu percebi Luva é do mesmo tamanho da 9 Em termos de largura aqui, ó Tá? De altura, na verdade Na largura Eu achei que essa aqui Mais larga Tá bom? A 9 Tá mais justinha Sendo que Se você olhar Aqui em cima Já sobra na 10 Na minha mão Que é 9 9,5 Tá bom? Então Cara Se acabou a 9 Pode até comprar a 10 Se você gosta de luva mais folgada E sua mão é muito gorda Pode comprar a 10 Se sua mão é muito fina Pode comprar a 9 Às vezes Dependendo Eu não tenho aqui a 8 Mas às vezes Se sua mão é muito fininha mesmo Pode comprar Até a 9 Pode comprar até a 8 Se você usa a 9 Tá bom? Bem A 10 não é tão largona Então não sobra muito Aqui na ponta dos dedos Então quem usa a 10 Pode comprar o 10 Tranquilamente Vai ficar legal Agora se você usa a 10 Igual a luva mais justinha Pode até comprar o 9 Também que vai ficar legal Então se liga nessa dica aí Porque como eu tomo a luva na mão Eu senti isso A 10 Ela é mais larga aqui Nessa parte Inclusive a munhequeira também Ela é mais larga Então tem que ter um pulso mais fininho Pega a 10 não Pega um número menor Pega a 9 Tá bom? Mesmo se eu usa a 10 Vai ficar legal Vai ficar tranquilo Vai servir legal Ó Corte híbrido Whole finger Negativo Whole finger Whole finger Ó E negativo também É totalmente híbrido Essa luva 3 milímetros de látex Mais Essa parte aqui No dorso Que eles chamam de látex natural Eu acho que é um látex sintético Mais nada que influencia No desempenho da luva E tem uma zona de soco Agora em borracha Olha que legal Você socar a bola Num ponto Bem estratégico Tá? Bem legal Proteções de dedo Incomoda? Mano Eu sinto resistência Para fechar a mão Com esse tipo de proteções Por isso que eu falo Eu gosto sempre das de gomos Mas são mais caras também Tudo que são melhor É mais caro Mais a luva de R$256 Mais para uma luva de R$29 Que você pode usar o cupom MT2Veno Lá no site da Raptor Que eu vou deixar na descrição do vídeo Cara Tá de bom tamanho Gostei demais Beleza? Gripe Veno Como é que tá o gripe? Mano Peguei uma bola aqui Luva aqui Sem plástico O gripe tá bom Não é o dos melhores Excelentes Tal Porque não tem pra lavagem nenhuma Recomendo realmente lavar Tá? Então você sente Que escorrega um pouco Mas Depois de lavar Mano Vai dar muita firmeza aí Porque é um látex Muito bom Que é o R Aqua Grip É o R Contact Grip Gosto demais Esse tipo de látex Então Vai escorregar Se você não lavar Beleza? Não vai sentir aquela coisa Tão top Mas eu conheço látex E o látex é bom Mas escorrega um pouquinho Beleza? Mas O corte Dá contato Em todas as direções Quando você vai pegar na bola Não tem contato Com os panos Que ficam dentro Da luva Quando é outro tipo de corte Beleza? Então ó Tem rápido escrito aqui Tem venote 4mm de látex Micromesh entre os dedos Não é látex É micromesh Ó Na parte do dorso São em três partes Que é As partes dos dedos A zona de soco E essa parte de cima aqui O zíper Para você tirar as proteções Caso você queira Uma cinta larga De duas voltas Bastante elástica Ó Tamanho 10 Como mostrei para vocês Escrito Raptor aqui Gosto bastante Da etiquetinha Bem elaborada Bem produzida Bonito mesmo E aqui O R né De Raptor Que também faz um 12 Espécie de 12 Tá? Bem legal também Aqui na parte Bem A luva Impressionante Gostei demais Se você quiser comprar Vou deixar o link Na descrição Para você dar a moral Aqui para o canal E usar o nosso cupom Tá bom? Se tiver dúvida Comente a sua dúvida Se quiser teste Escreve no tanque Comenta também E voltamos no próximo vídeo Com a luvinha da Rápido Ó E voltamos mais breve Com mais luvas Para vocês Mas tem que ajudar O canal Tá bom? E voltaremos em breve Com mais luvas Para vocês Mas ajuda o canal Deixa aquele like Que aí É importante demais Para você Não é nada Não gasta nada Mas para a gente Aqui mano É Porra Muito mega importante Faz muito bem Ao nosso trabalho Esse like De vocês Tá bom? Compartilhe os vídeos Mostre Tá um Dois amigos Tudo isso Ajuda nosso canal Crescer E trazer mais luva Para vocês Tá bom? E ó Raptor Nitro 4 Essa é o Nitro 4 Modelo Finger Save Tem um Nitro 3 Que eu já mostrei Para vocês Vai lá assistir Para vocês Verem as diferenças E a galera Tá perguntando Se tem silicone interno Haha Papai Não tem Silicone interno Mano Infelizmente Não tem E se tivesse Também Ficaria um pouquinho Mais caro Mas se você Tá procurando Uma luva Que tenha Silicone interno Da Raptor Que você goste Também Mano Tem luva Que eu vou trazer Para vocês No próximo vídeo Essa aqui Uhul É a caveira Isso mesmo E ela tem silicone interno Vou mostrar tudo Para vocês No próximo vídeo Então Deixe aquele like Inscreva no canal E até o próximo vídeo Nós estamos vendo Tchau Fui Valeu